O teu amor me transforma por inteiro, inteiro, por inteiro Faz novo, renova do seu jeito, do seu jeito Traz vestes eu tocarei, que o teu poder flui, minha vida vem esplandecer A ele eu adorarei, de todo o meu ser, Cristo seja o centro do meu viver Teu é o reino e o poder, te damos o controle, damos o controle Teu é o reino e o poder, te damos o controle, damos o controle Te damos o controle, damos o controle Te damos o controle, damos o controle O teu amor me transforma por inteiro, inteiro, por inteiro Faz novo, renova do seu jeito, do seu jeito Traz vestes eu tocarei, que o teu poder flui, minha vida vem esplandecer A ele eu adorarei, de todo o meu ser, Cristo seja o centro do meu viver Teu é o reino e o poder, te damos o controle, damos o controle Teu é o reino e o poder, te damos o controle, damos o controle Oh, te damos o controle, damos o controle Oh, te damos o controle, damos o controle Oh, tu é o reino e o poder Oh, te damos o controle Oh, te damos o controle do nosso coração, de tudo o que temos, de tudo o que somos Te damos o controle de tudo Pra sempre Pra sempre Te damos o controle Te damos o controle Oh, 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 te damos o controle Estamos no controle